Fala Nação Azulina, começando a entrevista coletiva com o técnico Moza, a primeira de 2022. Desejando boa temporada, que seja um ano de grande sucesso pra gente. E a gente começa com o repórter Warner Oliveira. Moza, um abraço, boa temporada pra você. Gostaria que você falasse, o elenco do CSA hoje é o ideal pra começar o campeonato alagoano, brigar por título também, na própria Copa do Nordeste? Você precisa de mais algumas peças, mais de um jogador pro meio campo, por exemplo? Bom, vamos lá. O elenco ainda, nós estamos fechados em 70, 80% do nosso elenco. Tanto é que nós estamos ainda buscando um zagueiro e buscando um camisa 8, né? Pra tentar substituir o Yuri Lara. Nós trouxemos jogadores com características parecidas, porém, nós ainda continuamos buscando esse jogador. Então, nós estamos terminando a formação do nosso elenco, com um período de preparação de aproximadamente 13 dias. Contando desde a nossa apresentação em Maceio é dia 3, quando nós viemos pra cá no dia 6. Então, são 13 dias e de treinamento são 11 dias, né? Eu espero que esse período tenha sido proveitoso. E agora vamos iniciar na quinta-feira as competições e usar esse jogo pra ver em que nível nós estamos. Moço, esse período curto no CT do Retro foi suficiente pra você definir o time, a base do time, pra começar o campeonato alagoano, disputar a Copa do Nordeste. Se isso acontecer, eu gostaria até que você falasse desse time, por favor. Bom, é um período muito curto, né? Não é nenhum álibi, porém, 11, 12 dias de preparação é praticamente nada. Pra, principalmente, reconstruir uma equipe, reconstruir uma ideia. Se nós tivéssemos ficado com 70, 80% do elenco do ano passado, e aí sim, esses 12 dias seriam mais do que suficiente, porque nós já tínhamos os comportamentos coletivos bem definidos, mas isso não aconteceu. Mas não é um álibi, o quinta-feira começa o campeonato e nós temos que chegar no melhor nível possível, né? Nós vamos estar longe do nosso nível ideal, mas vamos chegar no melhor nível possível. Então, nós já temos um esboço de time, né? Alguns nomes, obviamente, o torcedor já conhece, né? Caso do Cedric, que foi nosso atleta, ano passado estava no Vitória, mas já foi nosso atleta. O Hernandes é um jogador que todo mundo conhece. Giva, todo mundo conhece. Gabriel, todo mundo conhece. Marco Túlio, Cleiton, todos vocês conhecem. O Rodrigo, que chegou na fase final da Série B, todo mundo conhece. E aí eu estou desenhando uma equipe pra iniciar na quinta-feira. Infelizmente, eu não posso ainda antecipar essa formação que nós vamos iniciar na quinta, mas nós vamos tentar começar a desenhar essa equipe na quinta-feira, pensando no estadual e também na Copa do Nordeste. Olá, professor Mozart, Jorge Félix, da Mancha Azul Curitiba e Azuli News. Desejar uma ótima temporada pra ti. E, Mozart, explica pra gente o que você pretende fazer pra diminuir as chances de contusões e cansaço físico do time, tendo em vista o calendário apertadíssimo que teremos esse ano. Você pretende rodar o elenco com time alternativo? Bom, todo ano o calendário é apertado por causa do nosso campeonato estadual. Então, o estadual inicia já na metade de janeiro e nós temos que chegar numa condição razoável. Então, o calendário é apertado. A questão de lesões nós vamos tentar minimizar o máximo possível. Tentamos focar na parte física, na readaptação desses jogadores, porém não esquecendo a parte técnica e a tática, porque é uma coisa que não tem como você desvincular da outra. E é óbvio que nós vamos tentar rodar o máximo possível o elenco. O primeiro semestre no Nordeste é muito duro, né? Pelo fato do estadual da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Diferente de outros estados, nós temos a Copa do Nordeste, que é um campeonato extremamente difícil. Então, a minha ideia é realmente rodar o elenco, porém respeitando uma espinha dorsal de time, porque senão, principalmente pela quantidade de mudanças que nós tivemos, e nós não esperamos tantas mudanças assim, mas infelizmente elas ocorreram, eu preciso dar uma cara para a minha equipe, eu preciso criar uma identidade para esse novo time. Então, é óbvio que nós vamos rodar, porém dentro de um equilíbrio para nós criarmos uma espinha dorsal de time. Mousa, bom dia, um ótimo ano para você. Eu gostaria de saber de você, Mousa, como preparar o elenco, como você vê o elenco do CSA pronto para esse período de curta pré-temporada e com logo essa quantidade excessiva de jogos em pouco tempo? Olá, Lagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Como preparar e manter o condicionamento ideal de todos os atletas para vencer e obter o melhor desempenho em todos os jogos? Bom, vamos lá. Não é uma tarefa simples, obviamente. Então, nós treinamos todos os jogadores da mesma forma, estamos começando a esboçar um time e criar os comportamentos coletivos para esse time, mas treinando todos os jogadores da mesma forma. e principalmente nesse início de competição, como rodar sempre que possível o elenco, né? Até para nós, para nós avaliarmos esses atletas jogando. Então, nós temos um ano importante pela frente, um primeiro semestre muito difícil. Então, nós vamos precisar de pelo menos mais um mês dentro das competições para chegar no nosso nível ideal físico, chegar no nosso nível ideal técnico, e principalmente de tático coletivo, porque 13 dias de preparação é praticamente nada. Mas nós usamos da melhor maneira possível e agora usar esse período de competição para encontrar a equipe ideal. Uma outra questão, Moussa. Ano passado você começou a temporada no CSA e depois de alguns meses você saiu e voltou no segundo semestre. Novamente você está no início de temporada no CSA. Mudou alguma coisa no teu jeito de ver o elenco, na preparação, entre o início da temporada de 2021 e o início da temporada de 2022? Bom, é um elenco completamente diferente, né? Eu acho que você quis dizer na questão da avaliação para formar esse elenco, né? Em termos de avaliação, a minha avaliação do ano passado e desse ano é a mesma, porém as características dos jogadores são diferentes, né? Nós perdemos jogadores importantes na última temporada e não contávamos perder. Infelizmente aconteceu e aí tem que olhar para frente, virar a página e olhar para frente. Porém a avaliação é sempre dentro de um modelo de jogo, de uma filosofia de futebol e eu tento respeitar a minha ideia. Porém nós tentamos contratar dentro desse modelo com características técnicas e físicas bem específicas e eu espero que a gente tenha isso. É óbvio que não está nada fechado ainda. Nós temos, na minha opinião, 70% do elenco definido e vamos usar esse início de temporada para avaliar todos os jogadores para nós fazermos mudanças pontuais. Professor Moza, eu tenho uma ótima tarde, Edgar Palmeira da Nova Rádio Jovem. É um grande prazer falar contigo. Toda sorte e tudo bom no mundo para você nessa temporada. E, professor, o tempo que você já está ciente que a maior preocupação e reclamação do CSA nos últimos anos é que desde 2018 o time não vem apresentando um bom desempenho, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil, onde é eliminado o precocemente para adversários geralmente mais fracos. Às vezes até refletindo na Série B, que o CSA começa mal e no fim tem um desempenho espetacular, como aconteceu nas suas passagens aqui. Você acha que o time do CSA em 2022 tem o que é necessário para quebrar essa risca e ir bem tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil? Bom, eu concordo contigo na Copa do Brasil e realmente nós saímos precocemente contra o Remo e discordo completamente na Copa do Nordeste, que nós classificamos na primeira fase e saímos para o Fortaleza, que chegou na Libertadores no final da temporada. Então, nós vamos tentar chegar o mais longe possível, seja no Campeonato Estadual brigar pelo título, seja na Copa do Nordeste brigar pelo título. É precoce ainda falar, mas é uma competição extremamente difícil, mas nós vamos brigar para chegar lá em cima e na Copa do Brasil passar o maior número de fases possíveis. É importante iniciar bem a temporada para não correr o risco do que aconteceu conosco na Copa do Brasil do ano passado, que nós saímos para o Remo nos pênaltis, vindo de um jogo difícil e de uma viagem principalmente difícil contra o Sampaio no Maranhão, que nós jogamos no sábado e já enfrentamos o Remo, que tinha 10 dias de descanso numa terça-feira e aí nós, como não classificamos antecipadamente na Copa do Brasil, tivemos que levar o time titular para o Maranhão e daí chegamos desgastados na Copa do Brasil. Então, é iniciar forte essas duas competições para quando nós chegarmos na Copa do Brasil, principalmente já na primeira fase, que é uma fase de mata-mata, chegar com o time descansado, chegar com o time pronto para nós passarmos o maior número de fases possíveis.